Já faz uma conta que eu tô na sua bota, louco pra conversar E você me fazendo de idiota, vou nem comentar Então bota a mão na sua consciência e para pra pensar Se abandonar o barco compensa, vai te prejudicar Não sei, sei lá, tô metendo macho, eu não posso parar Mas se depois você correr atrás, acertar demais, desculpa Tirei todo ouvido, guardei tudo no sigilo pra não virar a segunda opção Me confundiu de homem garantido, com esses menino vacilão Se você não quer, vou meter o pé, porque o foco é minha dignidade Mete suave, pois é, por saber que eu fiz minha parte Mas se caso você vote, querendo um caso, eu tô suave Esquece a deprê, hoje eu vou beber, então manda descer mais um balde Mas se depois você voltar atrás, no intuito de querer voltar Eu não tenho nada pra fazer por você, mas tenho uma coisa pra falar É que eu cansei, sei lá, tô metendo macho, eu não posso parar Mas se depois você correr atrás, acertar demais, desculpa Não sei, sei lá, tô metendo macho, eu não posso parar Mas se depois você correr atrás, acertar demais, desculpa Mas se depois, depois é tarde, se você voltar, vira fraude Mas se depois, depois é tarde, depois é tarde, desculpa Não sei, sei lá, tô metendo macho, eu não posso parar Não sei, sei lá, tô metendo macho, eu não posso parar Mas se depois, 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 depois Obrigado.